Pessoal, vamos falar sobre o dia 5 de outubro, que a partir de agora será conhecido como dia Olavo de Carvalho tem razão. Essa notícia foi sugerida por Cristina Saboia, replicante, e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu ontem, dia 5 de outubro? Finalmente, o Fernando Henrique Cardoso declarou voto no Lula no segundo turno. Ali, com orgulho, ela mostrou a imagem dele lá na época que eles eram todos do mesmo partido do MDB, lutando contra a ditadura dos militares. E depois uma foto mais recente deles, nesse último encontro que eles tiveram aqui de mascarazinha e coisa e tal. E dizendo que, neste segundo turno, voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. Eu imagino que para o pessoal mais novo, eles nem entendem o que é isso daqui, não faz nem sentido, que diferença faz isso daí? A galera que estava viva na época do governo Fernando Henrique Cardoso, que o Lula tentou sabotar inúmeras vezes votando contra o plano real, o Lula fez pedido de impeachment contra o Fernando Henrique Cardoso inúmeras vezes, era uma briga danada. Adivinha quem que o Lula chamava de nazista naquela época? O Fernando Henrique Cardoso era o nazista da época, o fascista da época, o esquerdista é muito previsível, né? O pessoal socialista é muito previsível. O outro é o nazista, é o fascista, é o racista, é o cara que não gosta de pobre, que não quer ver pobre viajar de avião, que não sei o que lá, é sempre a mesma ladainha. O pessoal mais novo não pegou isso, porque nasceu mais recentemente, não viu o governo Fernando Henrique Cardoso, nunca viu um governo de oposição ao PT. Depois de 2002 para cá, o PT ficou no governo praticamente os últimos 20 anos todos. Agora, com Bolsonaro, que estamos vendo de novo um governo de oposição ao PT, e um governo de oposição de verdade dessa vez, né? Naquela época, lá em 1994, 95, o Olavo de Carvalho já avisava, olha só, o Fernando Henrique Cardoso é a outra ponta da tesoura, isso aí não é de direita, não, ele é de esquerda também, esse cara não presta, esse cara tá ligado com o Lula, ele vai fazer o Lula ser presidente. E não deu outra, né? De fato, quando o Fernando Henrique Cardoso terminou o segundo mandato dele, ele colocou como sucessor dele o Serra, que era alguém que não tinha muito cacife político, não saberia, não conseguiu, perdeu feio pro Lula, o Lula ganhou com facilidade, não ganhou no primeiro turno, mas ganhou com facilidade do Serra em 2002, e aí veio os anos Lula, né? E o Fernando Henrique Cardoso foi visto com muita alegria passando a faixa presidencial pro Lula, falando que era um orgulho passar a faixa pro Lula, e na época muita gente falava, olha que maravilha, uma troca de faixa amigável entre a direita e a esquerda, naquela época o pessoal considerava o Fernando Henrique Cardoso a direita do Brasil, um cara que era militante comunista na época do período militar, que era a favor do marxismo, que era totalmente socialista, considerava-se a direita aqui no Brasil. Considerava-se isso por quê? Porque não tinha alternativa, meu amigo, não tinha outra pessoa no Brasil que representasse esse papel, ele era o que tinha de mais a direita na política brasileira, sendo que, na verdade, não era, né? Era a esquerda. E eu tenho que confessar pra vocês, isso é uma coisa pessoal minha, eu durante muito tempo achei que era besteira esse negócio de teatro das tesouras, achei que não. O Olavo de Carvalho falava desde então que teatro das tesouras, estratégia das tesouras, isso é comum. A estratégia das tesouras era muito mencionada pelo Olavo de Carvalho, tem esse vídeo dele aqui, a estratégia das tesouras no Brasil. Esse vídeo é recente, de 2016, mas ele falava isso desde aquela época, 1990, 1990 e pouco, e falava exatamente isso. Fernando Henrique Cardoso e Lula é a mesma coisa, não tem diferença não, né? E o que é essa estratégia das tesouras? Tem algumas explicações, isso daqui é basicamente a ideia de que os comunistas, quando começaram a tentar fazer crescer o comunismo, perceberam que muita gente na sociedade era contra a ideia da revolução marxista e coisa e tal. E então aqueles membros mais radicais que queriam fazer a revolução, eles não poderiam ficar na frente da política. Como é que eles fizeram isso? Como é que eles resolveram isso? Eles criaram dois partidos sempre. Isso foi assim na Alemanha, foi assim na União Soviética, desculpa, na Rússia, foi assim em todos os países que eles tomaram o poder. Criavam um partido tranquilinho, que era de centro, que só falava que tinha algumas preocupações sociais, e criavam um partido de esquerda radical. Mas na verdade os dois estavam jogando juntos, né? Quando o partido mais de centro, que só dizia ter preocupações sociais, ganhava o governo, rapidamente abria espaço para o partido mais radical. Tem um vídeo meu que eu fiz sobre isso acontecendo na Revolução Alemã de 1918. Muita gente não sabe, mas um ano depois da Revolução Soviética, que aconteceu em 1917, em que os comunistas tomaram o poder na Rússia, e depois se expandiram por vários países ali em torno, criando a União Soviética, houve também uma revolução desse tipo na Alemanha. E na Alemanha, de fato, o SDP, que é o Partido Socialista, é o, digamos, o socialista bonzinho, abriu espaço para os socialistas do mal, que realmente iriam governar lá na Alemanha. Estratégia das Tesouras é conhecida, tem vários livros sobre isso, falando sobre isso daí. E a questão toda é a estratégia da tesoura no Brasil. O Olavo de Carvalho sempre trazia essa história. PSDB e PT é a estratégia das tesouras no Brasil. Eu confesso para você que, num primeiro momento, eu não acreditava nisso. Eu pessoalmente achava que o Olavo de Carvalho estava exagerando. Não, PSDB, a gente sabe que não é de extrema direita, mas é a linha de centro-direita. Tem algumas ideias liberais. O Fernando Henrique Cardoso privatizou as coisas, privatizou a telefonia. Isso é uma coisa mais de direita, de Estado menor e coisa e tal. Mas, na prática, o que acontece é que o Fernando Henrique Cardoso fez as privatizações porque não tinha alternativa. O Brasil estava totalmente quebrado depois da época lá do Collor e do Sarney. Então, assim, não tinha o que fazer. A única alternativa que ele tinha era privatizar. E por isso ele privatizou. Não foi porque ele acha que privatização era uma coisa boa. Enfim, foi essa confusão toda. Isso foi na época, lá nos 90. Eu confesso para você que durante muito tempo eu achei mesmo que era um exagero chamar de estratégia das tesouras o PSDB e o PT. Mas é aquele negócio. Eu tenho que dar o braço a torcer. De fato, o Fernando Henrique Cardoso me provou aqui por todas as formas que sim, Olavo de Carvalho tinha razão. A minha proposta é o dia 5 de outubro passa a ser conhecido como dia, Olavo de Carvalho tem razão em função do Fernando Henrique Cardoso ter mostrado o apoio a Lula. Esses dois brigavam o tempo todo. Era um xingamento danado. Inimigos políticos e não sei o que lá. E aí você descobre que é isso daí. Era só um abrindo espaço para o outro. O Matheus Leitão não ficou satisfeito com isso. Ele quer que mais do que isso o FHC saia do PSDB. Por quê? Porque ele está achando um absurdo o Rodrigo Garcia lá de São Paulo, atual governador de São Paulo, ter declarado apoio para o Bolsonaro e para o Tarcísio lá em São Paulo. Ele entende que não, que não pode. Não se pode fazer um partido que apoia um ditador como o Bolsonaro ou aquelas coisas porque Bolsonaro em determinado momento falou que era para fuzilar o Fernando Henrique Cardoso. não falou nada. Pegaram uma frase dele meio torta lá, interpretaram do jeito que eles querem. É o que faz normalmente a imprensa brasileira. Lula já falou coisas muito piores por aí e ninguém nem lembra das falas do Lula. Aí pegam essas falas antigas do Bolsonaro, tiram de contexto e usam dessa forma. Mas é aquele negócio. Por que o Rodrigo Garcia fez esse caminho? Por um motivo muito simples. O PSDB voltou a encolher e fica perto de virar partido nanico. Fica perto de virar não. Vou contar um segredo para vocês. Já virou. E quando começar a legislatura vai ter muitos deputados do PSDB que vão pular do barco porque o Leite vai perder no Rio Grande do Sul. As poucas chances... Eles têm chance de ganhar no Recife. Pode ser que o PSDB fique com o Recife. Mas, assim, fora isso, o PSDB não sobrou nada para o PSDB. O PSDB, depois que ele saiu do poder lá com o Fernando Henrique Cardoso, ele continuou um partido significativo na vida política do Brasil porque ele tinha São Paulo. São Paulo sempre foi o caixa do PSDB. o que gerava dinheiro para o PSDB. O partido pode se manter perfeitamente só com São Paulo. São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Dá muito dinheiro lá, imposto, obra, tem muita coisa para fazer ali. Então, o PSDB se virava desse jeito. Agora que não tem mais nem o estado de São Paulo, já perdeu tudo mesmo, como é que vai viver o PSDB? Vai virar nanico mesmo. O que o Rodrigo Garcia fez foi justamente pular fora do barco e estar certíssimo, errado, está os PSDBistas que não fizeram isso porque o que acontece com o PSDB agora é que ele ficou no limbo. A polarização no Brasil está estabelecida entre o PT e Bolsonaro e, aliás, eu vou dar uma dica para vocês. Se você é um cara que não quer ver essa polarização mais, que não gosta nem do Bolsonaro, nem do Lula, o que você tem que fazer agora no dia 30 de outubro é votar no Bolsonaro. Eu vou explicar por quê. Porque, olha só, se você votar no Lula e o Lula ganhar, ele vai governar por quatro anos. Pode ser que ele seja reeleito. Então, você vai ter no mínimo oito anos de Lula. Agora, pode ser também que o Lula seja eleito, a economia vai estar uma bosta porque ele não vai ter como mexer no Congresso. O Congresso é todo bolsonarista. Vai ficar um presidente de um lado e o Congresso do outro. vai ficar uma bosta a economia brasileira. O que vai acontecer em 2026? Bolsonaro volta. E aí, Bolsonaro volta e vai conseguir ficar oito anos. Então, você pode ficar entre oito e doze anos, na verdade, doze anos entre Bolsonaro e Lula ainda. Por outro lado, se Bolsonaro ganha agora, ele tem que sair em 2026. Ele não vai conseguir expandir o mandato. Sim, ele tem maioria no Congresso. Em tese, ele poderia até aprovar a reeleição e coisa e tal. Mas, na prática, a gente sabe que tem muita resistência a isso de qualquer forma, mesmo entre os correligionários do Bolsonaro. Então, não consegue aprovar a reeleição para terceiro mandato, esse tipo de coisa. Então, ele vai ter que sair em 2026. E aí, em 2026, o Lula, que perdeu essa eleição, não vai ter força mais. 2026, meu amigo, vai ser gente nova. Provavelmente, o Tarcísio ou o Zema, do lado do Bolsonaro, que são duas figuras muito menos radicais, muito mais de uma direita mais pragmática, menos ideológica. E, da esquerda, vai vir o quê? Boulos ou Ciro? Alguma coisa assim? Não sei. Também, Boulos é meio ideológico. Mas todo mundo muito menos comprometido com o passado do que Lula e Bolsonaro. Muito mais com uma visão pragmática de futuro. Então, meu amigo, se você não gosta de Lula e Bolsonaro, o certo agora é você botar no Bolsonaro. E, para quem está no meio do caminho, quem é antipetista e acha que ah, não, vou fazer o meu partido antipetista. Esquece, não vai ter força política. O negócio é se associar a Bolsonaro e lá na frente, eventualmente, se realmente tiver espaço, você vai crescer lá em 2026 dentro dessa visão da direita. Até o Michel Temer fez a mesma coisa. Michel Temer é raposa velha. Ele sabe para onde que o vento está soprando, o que está acontecendo aqui. Evidentemente, existe uma chance muito grande do Bolsonaro ganhar, mas mesmo que você não goste de nenhum dos dois, não queira nenhum dos dois, o ideal é botar Bolsonaro, porque ele quer só mais quatro anos e depois renova. E tem bons nomes do lado do Bolsonaro. o Tarcísio, com essa vitória em São Paulo, ele vai ter um bom governo, vai conseguir fazer muita coisa e vai ser um bom substituto para o Bolsonaro ou o Zema. Ambos são boas figuras. Acho que vai tudo depender como é que vai andar a administração dos estados de Minas e São Paulo nesses próximos quatro anos. Agora, um alerta também. O próprio Olavo falava aqui, os tipos mais diversos e aparentemente incompatíveis se unem contra Bolsonaro. E o cara lá, o cultor do Bolsomito, em vez de perceber o perigo, sai festejando o fim do teatro das tesouras. Não deixe de entender que isso daqui é um risco. São duas forças se unindo. Ainda tem muita gente viva hoje que viu o governo do Fernando Henrique Cardoso e acha que ele teve boas pautas, que ele fez um bom governo. Eu digo mais para você, de fato, para a realidade nossa da época, foi um bom governo. O que ele enganava é dizer que ele era contra o PT. Ele nunca foi. Mas era um bom governo. Então, assim, tome cuidado com isso. Não fique tranquilo com o fato de a gente ter a revelação do teatro das tesouras. Isso não é uma coisa boa no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.